E, amiga, hoje a gente começou o meu podcast de uma forma diferente. Eu amo conhecer a vida das pessoas. Lá do inicinho, assim, eu sempre começo com isso. E eu queria que você contasse um pouco da sua vida, como que era você na sua casa, na escola. Como que era a Gisele? Você nasceu em Vitória mesmo, né? Não. Eu moro em Vitória, fui para estudar, 17 anos. Tem guardanapo? Pega guardanapo para ela. Eu sou de Iuna, que é uma cidade no interior de Superdição. Deve ter uns 30 mil habitantes. Só que eu sou de um sítio. Sabe o que é sítio, né? Eu sou de um sítio. Corgo da Boa Sorte. Da Roça. Roça mesmo. Sítio. Por isso que, às vezes, eu falo de Roça e falo assim, eu tenho um lugar de fala. Eu posso falar o que eu quiser, porque eu sou da Roça. E não é uma cidade pequena, é um sítio. Aí, depois, com seis anos, quando meu pai faleceu, depois dessa primeira infância horrorosa, meu pai faleceu, ele tinha 33 anos, minha mãe tinha 27, eu tinha seis. Nossa, novinhos, todos. Todo mundo novo. E aí, eu fui para Piaçu, que é distrito de Muniz Freire, que tem uma cidade do lado de Iuna. Na época, tinha uns três mil habitantes. Uma vila, sabe? E o pessoal de Piaçu, eles ficaram ofendidos na época. Porque uma vila... Mas não é, é uma vila. Hoje tem cinco mil habitantes. E eu amo essa vila, é maravilhosa. Sabe? Não é por causa da palavra. Cinco mil habitantes. O Boninho, na época, perguntou, o que tem que fazer nesse seu lugar? Eu falei, ah, o ponto turístico era eu, né? Mas agora eu fui embora de lá. Aí, a gente fez isso. Gabi, o Boninho começou a rir. Falou, ah, eu tenho que levar essa menina. Ela é completamente surtada. Falei, ah, não tem nada para fazer. Só tinha eu, mas eu fui embora. Aí, com 17 anos, eu fui embora para Vitória. Morei lá uns quatro anos. Terminei minha faculdade de Direito em Cachoeiro. Depois voltei para Vitória. Fiquei lá mais quatro anos, até entrar no programa. Morei três meses no Rio, mas eu nem saí muito de casa. Eu não morei no Rio. Entendeu, né? Carada. Não. Morei no Rio, três meses, mas não saí muito de casa. Eu estava no BBB, confinada. Ah, tá show. Entendeu? Não me dá. Entendi. Filha da puta. Gente, a Gisele é isso. 24 horas, tá? Não é personagem. Não é. É 24 horas. Você está assim, você está no meio de uma reunião importante, não sei o que, ela solta um negócio que você... Entendi. É Gisele. É Gisele. Gisele é assim. E aí, você se formou em Direito. Mas assim, eu queria saber. Como que era nessa cidade? Tipo, os peguetinhos, assim? Não tinha. Eu era nessa cidade. Eu era o desejo. Entendeu? Porque eu não ficava com ninguém. A minha sogra falou isso. Como você pensava isso? Eu pensava assim. Eu sempre tive certeza que eu ia embora de lá. Sim. Com três anos, minha mãe me perguntou, o que vai ser quando crescer eu? Trabalhar na televisão? Tipo, eu tinha certeza disso. Ah, você já tinha certeza? Três anos. Você queria isso? Minha mãe foi a única na vida que acreditou em meus sonhos. Sempre. Ela, você vai trabalhar. Minha tia fez faculdade no Rio, Direito. E aí, eu queria ir para lá estudar teatro. Doze anos, treze anos. Aí, acabei que... Ah, era muito perigoso. Enfim. Com seis anos, minha avó perguntou para mim, o que você quer que você quando crescer? Eu falei, avó, eu vou trabalhar na Globo. Minha avó, só como que ela era sábia, ela só pensou assim, meu Deus, essa menina está ficando doida. Uma hora aqui no meio do mato, vai ir para a Globo como? E ela, ah, tá bom, minha filha. Ainda mais nessa época, né? Tipo, era coisa só de televisão, assim. Só ser atriz. A única chance era ser atriz. Não, eu estou falando que a gente via só na televisão. Era o único contato que a gente... Porque, apesar de eu ser de Brasília, tipo, eu olhava as pessoas na televisão e falava assim, caralho, que coisa louca. Mas nunca foi uma coisa que eu queria ser, né? Eu queria ter mais... E eu achava, tipo, uma coisa muito foda de ser, assim. Desde o primeiro Big Brother, eu falei assim, é a minha única chance. Mas daqui, como é que eu vou fazer para entrar na televisão? Vou entrar no Big Brother. Eu sempre falei isso. Eu lembro que a conta de telefone da minha casa veio 300 reais numa época. Isso. Não tinha nem internet. Eu tinha, sei lá, 12 anos, 11 anos. Foi ter internet na minha cidade, em Piaçu, no meu distrito. Eu tinha 15. 15 anos para a ascensão. Eu só tenho 15 anos de contato com a internet. E aí, Gabi, eu ligava para o Big Brother, ligava, ligava, me deu 300 reais a conta, tipo, mais que um salário mínimo. Minha mãe ficou louca. Queria me matar. Aí eu falei, a mãe estava ligando para o BBB. E eu assistia sempre, só que eu assistia só no sofá, porque eu não tinha TV a cabo, não tinha Sky, não tinha nada de zoar. E aí, depois, eu fui para a Vitória. E eu sempre fazia vídeo bêbada na câmera de tal, para mandar para o BBB e tal. Zoando. Eu sempre falei. Pessoas de todos os momentos da minha vida me encontram e falam, você sempre falou que ia. Eu era estagiária do juiz. O juiz estava aqui, eu digitava para o juiz. E o juiz aqui. Aí eu falei assim, ah, mas eu vou entrar no Big Brother. Eu estava na faculdade. Ele falou, ah, menina, pelo amor de Deus, Gisele, vai estudar, para de doideira. No dia que eu entrei, ele mandou para esse funcionário do fora, assim, meu Deus, ela entrou. Ela entrou. E eu mandei ele estudar. E doutor Marcos, desculpa, mas estou ganhando mais dinheiro agora do que quando era advogada, porque é advogada, rala. Verdade. Chupa, amor. Chupa, doutor Marcos. Você que não acreditou em mim, agora eu ganho mais que você. E pior que é verdade. Caralho. E como que era, amiga? Você, na escola, você sempre foi muito estudiosa. Não? Até porque toda criança tem uma característica. As crianças são especiais. Todas elas, né? Tem seu jeitinho. Eu nunca, até a quarta série, eu era uma boa aluna. Da quinta até a oitava, eu fui muito insuportável. Por quê? Eu nunca gostei de matemática. E eu fazia teatro, dançava, não sei o quê. Eu sempre fui uma das artes e amava história. Só que, infelizmente, alguns anos atrás, eles não potencializavam a criança para aquilo que ela gosta. Mas no Brasil não é assim, né? É, não é. E minha mãe tinha que pagar E até hoje, amiga. Particular para matemática, que eu não conseguia entender com aquele professor falando. Eu conseguia entender com a minha professora, Jussara, beijo, particular, me dando aulinha. Aí eu conseguia entender. E eu falava muito e era muito agitada. Imagina o pai morrer assassinada dessa forma, sabe? Eu tinha muita coisa dentro de mim, muita energia. E aí, eu era uma peste. Só que, a galera, eu era muito bulinadora de pessoas que faziam um buli com as pessoas mais fracas, sabe? Aí é fazer buli com ele. Ah, é? Você quer ver? Sempre fui advogadinha. Tipo assim, ah, fazia buli com o menino nerdzinho da sala. Eu ia para cima desse bulinador fazer buli com ele. Porque comigo ninguém fazia. Porque eu era igual a ele. E aí, fazia buli com a pessoa que eu não sabia se defender. Já dizia e vivia. Já vivia. E aí, eu fazia buli com essas pessoas. Mas nunca fui debater nos outros, essas coisas. Não, não, não. Gostava de esporte. Que bom, né, amiga? Que bom. E na oitava cérebro, a mãe falou assim, eu não aguento mais ir na escola e passar vergonha na reunião de pais. Porque são sempre os mesmos defeitos que você tem. Aí, no primeiro ano, eu falei, não, mãe, agora, beleza. Quando a mãe falou que eu não ia mais na reunião, eu mudei. Aí, primeiro, segundo, terceiro ano, eu tirava notas boas, porque eu sabia o que eu tinha que fazer, né? Estudar matemática, ir no professor particular. E, ok. Só que, eu sempre fui faladeira. Entendeu? Porque, poxa, colocar uma pessoa que tem muita energia parada lá naquela chatice, não dava? Não dá. E aí, minha filha, minha mãe me colocava aula de inglês, aula de violão, aula de teclado, aula de modelo. Pra você preencher o seu dia mesmo. Sabe o que eu sei fazer hoje? Nada. Nada. Mas, nesse curso de modelo, tinha uma aula de publicidade, que eu tinha que pegar um produto e fazer uma propaganda dele. Eu peguei uma boneca da Barbie, criei uma música, cantei essa música, fiz uma publi, e o cara ficou assim. Eu tinha, sei lá, há dez anos. Ele falou, como é que você fez isso? Eu falei, sozinha. Por que não pegaram esse momento e viram o potencial e exploraram isso? Não. Aí, eu era sempre a que fazia bagunça, a que atrapalhava a aula, não sei o quê. É, amiga, mas é o padrão do mundo. Porque eu entrei numa faculdade, uma parada que eu queria fazer direito. Quando eu passei na UAB, um ano antes de formar, o pessoal, ai, a primeira fase, todo mundo passa, né? Só marcar X foi sorte. Quando eu passei na segunda fase, o pessoal falou, gente, mas como que ela conseguiu? E aí, na minha cidade, começaram a me olhar com outros olhos, a me respeitar. Entendeu? Porque, ai, Gisele, doidinho. Mas não é que eu era doidinho, que eu era feliz, que eu sempre tive personalidade, que eu não aceitava as coisas que as pessoas me impunham. E aí, eu te falei um negócio de pegação. Eu não queria ficar com os meninos da minha cidade ali, porque eu pensava, se eu ficar, me apaixonar, namorar e casar com esses meninos, eu não estou fodida. Como é que eu vou conquistar o mundo? Porque o mundo é meu. Eu sempre tive certeza que o mundo era meu. Então, se eu ficasse agarrada ali, eu não podia voar. E aí, eu beijei pouquíssimos meninos ali da minha cidade. Eu namorei um, mas aí ele foi para a vitória na mesma época que eu, sabe? Eu não queria ninguém que me prendesse em Piaçu. Porque eu falei, eu não nasci para morar aqui. amo o Piaçu. Passar final de semana, férias em minha família, meus amigos, depois, tchau. Loucura. Mas é muito louco pensar assim, né? Tipo, cara, eu não vou me envolver... Não, com 14 anos. Tipo, eu não vou me envolver porque eu não quero isso para mim. Não quero ficar aqui. E, geralmente, quem nasce no interior, o máximo que sai para fazer... Porque eu tenho vários amigos de interior, né? O máximo que sai para fazer é uma faculdade do lado, e, geralmente, é daquilo que os pais já fazem, né? Tipo, de agronomia, né? Medicina, e volta para a cidade que estava, namora, geralmente, está namorando aquela menina desde cedo, casa, tem filho e fica por lá. Mas eu não nasci para isso. Cada dia eu tenho mais... Sabe? Eu olho para trás e falo, meu Deus, foi tudo na hora certa, do jeito certo. e, assim, quem quer fazer isso... Várias pessoas da minha sala estão lá... Até que na minha sala não tem muita gente casada, assim, mas a galera ficou lá, casou, muita gente estudou, mas essa nunca foi a minha vontade. É que tem gente também que nasce para isso, né? Tipo, essa mesma vontade que você tente, tipo, de desbravar o mundo, tem gente que fala assim, cara, eu quero casar, ter filho, quero ter minha casinha, minhas coisas, eu também vi muitos dentro de casa a violência que meu pai fazia com a minha mãe de torcendo a ninguém. Minha mãe, ela tem a maior tristeza do mundo de não dar faculdade. Eu falo, mãe, pelo amor de Deus, o que é que tem? Um diploma? Vale de quê? Se a pessoa não tem caráter, se a pessoa não vale... Sabe? Ela, ah, mas tem um diploma muito importante. Uma vez, o namorado dela terminou com ela e foi namorar uma dentista. Só porque ela tinha diploma. Eu falei, ah, meu Deus, não é assim. E ela sempre falou, você tem que estudar, você tem que estudar, você tem que estudar. Porque meu pai falava, você não tem estudo, você é ninguém, você é uma pobre, você não tem onde cair morta, eu vou te matar, eu vou pegar a Gisele de você, você não tem dinheiro pra nada, entendeu? Como que era isso, amiga? E eu não queria passar por isso. Então, eu nunca quis depender de homem, nunca. Isso sempre foi uma raiva dentro de mim. Eu nunca gostei de ficar com um menino milionário. Quando eu via que um menino tinha dinheiro, eu falava, fodeu, fodeu, fodeu. Eu não gosto de famoso e nem quem tem muito dinheiro. Não é pra mim também. Então, quando eu via, uma vez eu lembro que eu fiquei com um menino, passei o carnaval de olho preto ficando com ele. E ele morava também no interior do Rio. E a gente foi se encontrar. Na hora que eu cheguei, eu tinha uns 24, 25, eu tinha uns 22. Na hora que eu cheguei, ele foi me buscar, era uma Mercedes, que a porta abria, não sei o que. Eu falei, ai meu Deus, não acredito, Rico, que raiva. E assim, foi horrível o final de semana. É que parece que a gente não pode ser a gente, né? Porque eu sou muito eu. E aí quando eu vi aquele menino rico, eu falei, o que eu vou fazer? O que ele come? Eu fiz uma pipoca pra ele na panela normal, ele nunca tinha feito. Entendeu? Ele falou, meu Deus, que legal história. Eu falei, meu Deus, onde eu tô marrando meu bode?